Olá, bom dia a todos e a todas, hoje nós vamos falar aqui para vocês como anda a plantação aqui da irrigação, como é que estão os gotejadores, como é que está a germinação das sementes, como é que está o coração do agricultor, mas assim eu quero hoje mostrar para vocês que inseto é esse que come a semente, quais são eles, quais as características e nos próximos vídeos vou mostrar para vocês as estratégias que a gente está desenvolvendo aqui para conseguir solucionar esse problema, tá bom? Então vamos aqui, eu vou mostrar para vocês que inseto é esse, viu pessoal? Vamos lá Ó pessoal, vou mostrar para vocês aqui que inseto é esse que tem aqui que está comendo semente, esse papel branco é para poder ter uma visibilidade maior, ver se consegue gravar direitinho Deixa eu passar aqui com a mangueira Olha só pessoal, nós temos essa formiga Olha o que ela faz com a semente Ela arroia a semente e aí ó Aí tem essa formiga que vocês estão vendo aqui Essa aqui é semente de melancia, essa melancia aqui é melancia comum, essa melancia é mesmo simples, nossa, da roça Que eu plantei agora recentemente para poder ver a questão da resistência, né? Essa formiga aqui ela corta, aí nós temos esse animal bem aqui ó, não sei se dá para ver Olha aí Renato Daly ó, você tem vontade de ver? Dá para ver, dá para ver, Renato Daly? Uhum Esse animal aqui, depois que a formiga rompe a casca da semente, esse animal aqui entra e devora a semente ó, e tem muito na terra né? Muito, muito É como se fosse uma miniatura de emboar né? Olha aqui também ó Então tem muito aqui O que é que acontece pessoal? Quando a terra está molhada e tem bastante matéria orgânica Então produz muita vida Isso acontece a partir do mês de fevereiro De fevereiro até o finalzinho de maio, tem muito Quando a terra seca, esses animais somem Tipo janeiro por exemplo, que começa a chover A terra está molhada, mas não tem essa quantidade assim Então tudo que você planta nasce, sem nenhum problema Aí quando a terra está super molhada e tudo muito bem ali, vivo Aí tem esse problema, mas eu acredito também que isso tem a ver com algum desequilíbrio né? Não é natural, não é normal acontecer isso não Olha aí viu? Deixa eu mostrar a formiga para vocês aqui na minha mão também ó Olha ó Essa formiga aí que ela come a semente Praticamente todas E ela rompe mesmo Como vocês estão vendo aqui ó Semente de melancia Eu plantei da melancia, que a gente chama melancia de raça né? Melancia coco Elas comeram e eu até pensei que não Porque deve ser um produto estranho né? E aí ela vem e detona né? A natureza ela resiste às novidades às vezes né? Principalmente essas questões híbridas né? Transgênios, essas coisas assim A natureza resiste E acaba que rejeita Mas aí eu plantei essa semente comum mesmo Da nossa aconteceu a mesma coisa Aí nós estamos desenvolvendo Ó isso aqui era uma semente de quiabo Que eles comeram também ó Mas aí nós estamos Desenvolvendo umas técnicas aí Nós mesmos, eu não vi em lugar nenhum Eu estou semente mesmo assim ó Para ver se vai funcionar Aí eu mostro para vocês o que nós estamos fazendo E se vai dar certo ou não Porque eu não quero também pessoal gravar vídeo Ah vou fazer isso aqui Eu gravo um vídeo e mostro para vocês Aí vai e não dá certo Aí fica um pouco chato assim Eu quero mostrar mais coisas que realmente Funcionam Nesse momento eu estou mostrando para vocês O problema né? Olha ó As formigas aí Eu não sei exatamente como é o nome dessa formiga Eu sei que elas são A coluna dela tem umas grandes e tem umas pequenas né? Mas são muito bem organizadas Quando se trata de se juntar para Detonar alguma coisa E esse animalzinho também que come Que é tipo um vermezinho Eu também não sei o nome Só sei que é muito eficiente para comer Semente Às vezes a pessoa planta na horta Quando tem muito assim dele na horta Ele Coentro não nasce viu? Aí vocês aí Observam na horta de vocês Quando você planta coentro que não nasce É esse bicho aqui que come a semente de coentro Viu? Ele entra na semente e come O coentro tem aquela abertura e assim Ele entra e come Né? Então é isso As sementes que a gente compra Aquelas de latinha de pacote Elas Elas tem um venenozinho Que diz que é para proteger Mas não tem Essa formiga aqui Ela detona mesmo Ela passa por cima de tudo Viu? Quer dizer Não sei se é de tudo Nós vamos ver aí O que a gente vai fazer Tem esse emboazinho aqui Mas esse emboazinho aqui Não atrapalha em nada não Viu? Fazer ajudar Então é isso aí pessoal Queria mostrar isso para vocês hoje O que é que está comendo a semente de melancia Esse tipo de formiga Lembrando que essa formiga aqui não corta planta Nasceu uma vez Ela não mexe mais Ela corta só a semente Não é aquela formiga cortadeira não Viu pessoal? Ela é como a semente Formiga cortadeira é outro tipo Viu? Ela é maior E ela é também Ela é mais escura Preta E eu vou até mostrar para vocês Porque nasceram alguns tipos de semente Por exemplo aqui As semente Não sei a razão assim Não sei se foi um outro tipo de semente Eu não sei o que aconteceu Eu sei que nasceu a x-pegue E uma vez que nasceu pronto Ele não corta E aí isso é um lado positivo Esse é positivo Aqui já tem um pouco de pulgão Na folha dessa melancia Mas eu já vi aqui também Algumas joaninhas Então eu não estou preocupado com o pulgão Porque tem a joaninha Que ajuda a controlar Inclusive eu acho que ela já até Comeram aqui Que não tem nessa folha aqui Só tem um pouco de mancha aqui E existe várias maneiras De controlar o pulgão Então eu não me assusto muito Com isso não Aí tem esse aqui Olha pessoal É para estar tudo assim As sementes de melancia Tem um bichinho que roia um pouquinho as folhas Às vezes é um mosquito Tem um inseto Que ele parece com É como se ele usasse uma camisa listada O bichinho Não sei como é Que chama ele Está aqui ele aqui Ele roia a folha Mas não prejudica muito Não assusta Não vai impedir a produção Aqui ele aqui Outra Olha aí Parece a camisa do Botafogo Mas é assim Está show de bola Assim Em relação aqui A os pés que nasceram Então o desafio É fazer a semente nascer Eu estou mostrando isso para vocês Mas As sementes já estão plantadas no copinho Como vocês já viram Os machistas já nasceram todos As melancia Que demoram um pouco mais para nascer Mas Estão Já começando Já Germinar direitinho Então pessoal É isso que eu queria mostrar para vocês hoje Aqui tem o Gafanhoto Também que ajuda Mas é o gafanhoto Vem um passarinho Come O desafio mesmo é fazer germinar Então mais um vídeo para vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que É muito importante Mostrar assim mesmo Essas partes quase que microscópicas São animais muito miudinhos Que vão lá Quando eles têm uma colônia muito grande Eles Conseguem desequilibrar Qualquer produção Aí tem que ver o que é que eu como agricultor Tenho que fazer Para dar esse equilíbrio Neste solo Mas isso eu acredito que com o tempo vai se arrumando Vocês veem que aqui tem a vegetação diversificada Tem várias moita Tem várias moitas Recentemente foi roçado Com uma diversidade de vegetais também Então eu não vejo Assim De princípio A causa desse aumento Dessa predominância de formigas aqui Então é isso Aos poucos a gente vai Esse ano é um ano de muito aprendizado A gente vai aprendendo aos poucos Foi difícil me adaptar com essa ideia De ter que aprender ali De ter que Lidar com essas adversidades Porque eu pensei que era só irrigar E Plantar e ver crescer Mas não é assim Existem os obstáculos E a gente está convivendo Aqui eu creio que vai dar uma melancia muito grande Muito bonita Então é isso Tchau, tchau Até o próximo vídeo Agora a gente vai colher fava Depois a gente mostra para vocês Colhendo as favas E até o próximo vídeo 正o Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto